Olá, eu sou Sima Chodri e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago uma receita extremamente simples, mas muito, muito importante para a saúde da nossa pele. Em inglês chamamos de toner, eu acho que em português posso traduzir como tônico ou tonificador. Como o próprio nome já sugere que ele é um tônico para a nossa pele, é exatamente isso que ele é para a nossa pele. O toner, ele ajuda a manter o pH da nossa pele, reduz os poros do nosso rosto, deixando o nosso rosto mais liso. Também deixa a pele mais firme, bem hidratada e um tom mais homogênico só da nossa pele. Às vezes, agora, principalmente agora nessa época de chuva, aparecem umas bolinhas bem pequenininhas aqui na testa ou principalmente aqui no rosto. Eu trago duas receitas hoje, que uma das receitas ajuda a combater essas bolinhas e deixa a nossa pele mais lisa. Trago a outra receita, que é mais refrescante nesses tempos tão quentes. Então, vamos para nossas receitas. Aqui um pouco de água fervendo e aqui vou colocar um pouco de manjericão. É importante lavar o manjericão. Vou colocar umas 10 folhas de manjericão. Manjericão é muito bom para a nossa pele, ele também é anti-inflamatório. E depois vou colocar hortelã, que é refrescante para a nossa pele. Também umas 10 folhas de hortelã lavadas e vou deixar elas ferver e a água pegar toda a essência das ervas. E vamos para a segunda receita. Aqui eu vou pegar pepino ralado. Nossa, esqueci a palavra pepino em português. Aqui eu ralei metade de um pepino. Vocês podem pegar o tanto que vocês quiseram. Essas receitas duram umas 8, 10 dias. Não é bom fazer mais que isso. É sempre bom você fazer uma quantidade pequena e depois você refaz. Aqui eu ralei o pepino e agora vou extrair o suco dela. Pepino tem muitos benefícios para a nossa pele. Ele deixa a nossa pele mais jovem, radiante e bem refrescante. Aqui pronto. Tem um suco de pepino. Ao esse suco de pepino, eu vou adicionar a mesma quantidade de água de rosas. Água de rosas é excelente para manter o pH da nossa pele. Quem não tiver, eu vou deixar o link de receita embaixo na descrição para vocês fazerem em casa. E agora, vou adicionar uma colher de vinagre de maçã. Todo mundo sabe benefícios de vinagre de maçã para a nossa pele. E aqui está pronto o nosso primeiro tonificador. Vou agora transferir ele num recipiente que tem borrifador. aqui os dois do túnel estão prontos. Esse primeiro é de pepino. Já está pronto. E esse outro é do manjericão e hortelã. Depois que ferveu, eu desliguei, deixei esfriar a água e coei e transferi para essa garrafa. Agora, vamos ver como que temos que usar. aqui já está pronto. O que é que eu vou fazer? Vou fechar os meus olhos. Vou borrifar todo o rosto e o pescoço. E vou deixar assim por cinco minutos sem mexer. Não preciso colocar dedos nem nada. Simplesmente deixa a pele absorver o tônico. Se você não tiver esses vidros de borrifador, você pode usar simplesmente uma coisa normal, qualquer recipiente que você tiver e usa com algodão. Depois que tudo isso secar, depois de cinco minutos, você pode usar um bom hidratante. Nossa, gente, eu usei esse aqui de pepino. O cheiro está divino. Está muito bom e muito refrescante. E você pode usar os dois ou pode fazer um que é bom para a sua pele. Esse de pepino é bom para todo tipo de pele. Você, qualquer pessoa pode usar depois de umas 13, 14 anos de idade, qualquer pessoa pode usar esse tônico. E até, ó, aqui você vê agora como a pele absorveu. e a pele fica bem mais hidratada e bem mais firme. Esse aqui e o outro que eu fiz com folhas de manjericão, você pode usar quando você tem aqueles, eu acho que eu tenho uma aqui, umas bolinhas que aparecem as vezes aqui, aqui, para acne também, quem tem problema de ter uma pele que é prônica para acne também é muito bom para você usar todos os dias. E como é que você vai usar ela? E quando que você vai usar? Deve usar três vezes por dia. De manhã, durante o dia e a noite antes de dormir. Você lava o rosto e passa o tonificador e depois você passa o hidratante. Eu espero que vocês gostem dessa receita. Se você gostou, dá um like e compartilha o vídeo com as pessoas que você conhece. E até mais com mais um vídeo.